Como saber a vontade de Deus para um determinado assunto? Muitos de nós ficamos inquietos porque temos a impressão que Deus não se comunica como Ele costumava fazer no passado. Gostaríamos de ouvir Sua voz, desejaríamos consultar um profeta, mas já não dispomos do urinho e do mim. Perguntamos e parece não haver resposta. Buscamos conhecer Sua vontade, mas não a entendemos. A verdade é que ninguém gosta de ser ignorado e muitas vezes o silêncio de Deus é associado à sua ausência. Há algo na espera que nos incomoda e costuma ser muito difícil para a gente administrar a demora, mas é justamente a espera que nos habilita a receber a resposta mais adequada. E como entendê-la? E se Deus estiver falando e você não estiver ouvindo? A revelação diz que há três maneiras pelas quais o Senhor revela a Sua vontade para nos guiar. Primeiro, Deus manifesta a Sua vontade na Sua palavra, as santas escrituras. Não tenha medo de abrir a Bíblia em busca de uma resposta. Ele usará os episódios do passado remoto para lhe orientar. Você sentirá seu coração arder como aconteceu lá em Emmaus. Segundo, a voz de Deus se revela no curso da providência. Portas que se abrem e que se fecham são uma poderosa ferramenta para o Senhor revelar Sua vontade. Isso não é garantia que vai ser fácil, mas você vai sentir que a coisa vai fluir, apesar da oposição. Só não abra caminho aos pontapés. Terceiro, um outro modo pelo qual se ouve a voz do Senhor é mediante os apelos do Seu Santo Espírito. Isso produzirá no coração impressões que se desenvolverão no caráter. Deus falará aqui na sua consciência. E quanto maior a sua busca, mais nítido será o sotaque do Senhor em sua mente. Só não tente impor ao Senhor Sua vontade na intenção de convencê-Lo a embarcar em seus próprios sonhos. Busque-o com sinceridade, com humildade de coração. Ele ouvirá Seu pedido e revelará Sua perfeita vontade. Seu pedido e revelará Sua perfeita vontade na intenção de convencê-Lo a embarcar em seus próprios sonhos. Então, vamos lá.